O que a gente faz é uma hierarquia do caralho Se você começar a achar que ele fez alguma coisa Você tá deixando, tipo, se apagar completamente o passado De, tipo, tudo o que aconteceu, tá ligado? Tipo assim, o que o Connor já fez aí na cidade Ele não teria por que virar pra mim e mentir, sabe? Não, eu não tô falando que ele tá mentindo Tipo, pô, mas como é que ele sabe tudo isso sobre a gente? Falar que conhece a gente, eu nunca... Não, obviamente tem alguma coisa Tem alguma coisa, isso é fato Alguma coisa tá acontecendo E ele sabe o que que tá acontecendo Só que na hora que tiver que ser revelado Vai ser revelado, tá ligado? Mas será que ele tá bem? Tá, filha, alguma coisa a gente precisa admitir, né? O cara sabia se virar Isso é fato Mãe, mas... Ele tem vários problemas, tá ligado? Ele precisava da gente E ele vai ter A gente vai encontrar ele, tá ligado? Às vezes eu acho que tipo... Nem que seja pela resposta Eu não ajudei muito ele como irmã também Não sei Como não? Mas eu mostrava que eu me importava com ele, tá ligado? E agora que eu não... Não sei que eu nunca mais vou ver ele Que dói, tá ligado? Mas a gente nem sabe se a gente nunca mais vai ver ele Tipo, tira isso da sua cabeça, sabe? Eu até hoje não me permiti, tipo, ficar mal desse jeito ainda Porque eu sei que ele é um cara que, porra, é muito desenrolado E é aquilo que eu falei pra vocês ali Peraí, Pipe, um minutinho Depois a gente fala É aquilo que eu te falei naquela hora Tipo... É... Nossa, Pipe, tirou total meu foco, velho Total O que que eu tava falando? Cara, a pimenta me distraiu... Mano, a pimenta me distraiu muito também a linha de raciocínio, velho Ele não vai se permitir... É, eu ainda não me permiti, tipo, ficar triste pensando que ele não vai voltar mais Porque quando ele chegou na cidade Ele se enfiava em várias paradas, tipo, que pra mim não teria como ele sair daquela situação E ele saía, tá ligado? Toda vez que eu achava que, tipo, a situação que ele tava não tinha mais jeito Ele ia lá e arrumava um jeito, tá ligado? Eu sei, mas ele era um cara foda A gente tem que acreditar também que ele é o... Ele sabe se virar, tá ligado? Tudo que a gente faz agora, tipo, eu lembro dele Se eu vejo alguém, assim, com carro E, pô, o Dylan, tá ligado? Sempre na esperança disso é ele, tá ligado? E um dia vai ser, tá ligado? É só, tipo, manter a cabeça firme Que vai dar tudo certo E você tem que me prometer que se acontecer qualquer parada com você Você vai me falar, né? Eu sempre te falo Você é melhor